Olá, muito boa tarde. Desde que o programa Ronda no Bairro foi lançado em Manaus, o número de crimes na zona norte da capital reduziu em mais de 20%. Mas a onda de homicídios em outros bairros da cidade preocupa a população. De janeiro até agora já foram 441 mortes. 27 a mais que no mesmo período do ano passado. Na maioria dos casos, segundo a polícia, os crimes estão relacionados com o tráfico de drogas. Confira na reportagem de Rômulo de Castro e dos cinegrafistas Jackson Rodrigues e Alberto Júnior. 18 de junho deste ano, um homem é encontrado morto em um terreno próximo ao Distrito Industrial. Três dias antes, um policial militar é executado com pelo menos 15 tiros. Há duas semanas, o estacionamento desta casa de shows foi cenário de um duplo homicídio. Do outro lado da cidade, na zona oeste, uma pessoa também é assassinada no estacionamento de um centro de eventos. A frequência de assassinatos em pouco tempo assusta a população que aposta em um dos programas mais anunciados e esperados dos últimos anos, o Ronda no Bairro. Os benefícios vieram, mas por enquanto, só na zona norte. Por lá, os crimes caíram mais de 20% em quatro meses. Números da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, no entanto, mostram que o índice de homicídios na zona leste continua alto. Foram 150 mortes de janeiro até agora. No mesmo período, as zonas oeste e sul registraram juntas 138 assassinatos. De acordo com a polícia, homicídio é um crime imprevisível. Por isso, difícil de ser combatido. Mesmo sabendo que nós estamos em todos os pontos da cidade, muitas vezes o infrator que vai cometer o delito de homicídio, ele já planeja, ele faz, espera a oportunidade da vítima para estar numa posição mais vulnerável e executar a sua vítima. Muitos crimes são passionais. Em alguns casos, as vítimas são pessoas inocentes, que não têm a mínima relação com o criminoso. Foi aqui nesta rua que há quatro meses aconteceu um homicídio que chocou a comunidade amazonense. Era por volta de três horas da tarde, em plena luz do dia, quando a menina de 12 anos, o Ellen Francisca, foi morta com um tiro na cabeça. Ela estava acompanhada da mãe e de um irmão, de 18 anos, ia para uma festinha de carnaval. O Ellen Francisca foi atingida com um tiro na cabeça durante um confronto de gangues. A mãe de Ellen aceitou a falar com a nossa reportagem, porém, preferiu não ser identificada. Em uma conversa emocionante, ela desabafa. Para mim, cada dia que passa é muito difícil, muito difícil mesmo, não sei nem te explicar como. Só Deus mesmo para me dar toda essa força. A mulher que esconde o rosto e sofre com a dor de ter perdido a única filha, também é vítima do medo. Depois do crime, ela conta que teme a ação dos assassinos da filha, que ainda estão soltos. Não devo nada a eles. Eles que me devem que tiraram a vida da minha filha. Mas assim mesmo eu fico com esse medo. Não sei te explicar, entendeu? Mas eu fico. Porque eu não sei o que essas pessoas são capazes de fazer. A morte de Ellen não é um caso isolado. A polícia afirma que quase metade dos crimes na capital está ligada ao tráfico de drogas. Um comércio negro que movimenta milhões de reais e põe em risco uma sociedade inteira. Nós chamamos a atenção aqui às famílias porque cada vez mais nós estamos vendo crianças e adolescentes envolvidos sendo recrutados para o tráfico. Eu pergunto, essas crianças e esses adolescentes não tem pai? Não tem mãe? Não tem responsável? O penho é a dedicação na investigação. Porque no momento em que você investiga com profundidade, você tem provas contundentes para que o infrator seja apenado. E os crimes passionais e também aqueles envolvendo integrantes da mesma família são outro desafio para a polícia. Esta tarde, a polícia da capital prendeu a mulher acusada de matar a própria mãe com 109 facadas no fim de semana. Samira Benoliel. Gisele Lima da Silva, de 28 anos, negou as acusações, mas o próprio filho dela, de 8 anos, confirmou à polícia a autoria que a mãe matou a própria mãe. Foi isso mesmo, delegado? Foi. Além das circunstâncias, o próprio filho confirmou a autoria, presenciou o fato. E o que chamou a atenção, volta a declarar, que além das marcas, o sangue que ficou, ela tentou limpar tudo com água sanitária, limpar as mãos, e ainda continuou consumindo droga no local. O álibi de que ela não estaria no local acaba por ficar fragilizado a ponto da perícia que é realizada e que foi encontrado sangue na sandália dela, que foi utilizada e que foi informada também no depoimento. Antes disso, ela teria inventado um sequestro? Ela estava tentando formar, nós não temos informado que teria sido sequestrado, mas ela passou também a informação que estaria fora, não estaria no local. Ou seja, nesse exato momento ela nega a autoria do crime. Mas com clareza insofismável com as informações, está claro, e espero que na finalização do inquérito, nos próximos dias, possamos realmente deixar patente a autoria desse crime, bárbaro crime que ocorreu. Gisele vai ser indiciada por homicídio duplamente qualificado e vai ser encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus, para o Bande Cidade, Samira Bedoliel. Pelo menos 14 pessoas entre clientes e funcionários de uma farmácia viveram momentos de pânico esta manhã durante um assalto na zona leste da capital. Juliano Couto. De acordo com os funcionários, o assalto foi por volta de 8h50 da manhã. Não é a primeira vez que a drogaria é assaltada aqui no bairro São José, na zona leste de Manaus. O circuito interno da drogaria identificou dois homens que estavam armados, mas até agora a polícia ainda não descobriu o paradeiro deles. Eles procuravam pelo cofre da drogaria, mas ao descobrirem que não havia nenhum cofre, se irritaram e chegaram a trancar tanto o gerente quanto os funcionários e os clientes que estavam aqui no estabelecimento dentro do escritório. A polícia foi acionada e conseguiu resgatar essas pessoas. O assalto, como eu falei, foi às 8h50 da manhã, mas eles só foram retirados aqui de dentro da drogaria quase uma hora depois. Juliano Couto para o Bande Cidade. No próximo bloco do Bande Cidade, ação integrada de polícias reforça a segurança no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus. E você vai ver também quais os desafios do próximo prefeito de Manaus na opinião dos moradores e também de especialistas. Os detalhes a seguir aqui no Bande Cidade.